Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente teve aula de inglês como vocês sabem nós fazemos homeschool e daí minha mãe imprimiu um materialzinho do site Super Simple Som Primeiro a gente ouviu a música várias vezes, depois a gente imprimiu a letra, meio que traduzimos depois fizemos as atividades e aí a gente fez os fantoches aí cada vez que a música vai falando que caiu o macaquinho, a gente vai tirando o macaquinho e ele caiu, quando o doutor fala a gente pega, cadê o doutor, a gente faz a voz do doutor faz a mamãe ligando pro doutor e assim vai indo espero que vocês tenham gostado e até a próxima Música